Chama pra mim o Fantônio Peço aí, na região Nordeste Mineira, continua internado em estado grave e o motociclista envolvido tem uma batida contra uma van. O acidente foi registrado em uma estrada rural de Caraí. O Fantônio Peço tem detalhes sobre esse caso. Por favor, Fantônio, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nicomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. O Nicomédias, esse acidente aconteceu na tarde de ontem. De acordo com o motorista da van, ele fazia um deslocamento na estrada rural de Caraí. E quando, após uma curva, ele já deparou com o motociclista em direção ao veículo dele. Não foi, apesar dele ter tentado uma manobra, mas infelizmente não foi possível evitar a colisão frontal. O motociclista foi socorrido, foi levado inicialmente para a unidade de atendimento na cidade de Caraí e transferido para Teoflotone, onde está internado com ferimentos graves. Nós estamos acompanhando esse caso, Nicomédias, e aí isso reforça novamente fica aqui a torcida, a esperança de que realmente ele consiga se recuperar. E fica também, Nicomédias, o alerta para que as pessoas, ao transitarem pelas estradas, principalmente uma estrada rural, que tomem a precaução de manter a faixa, se manter na sua área específica, para evitar acidentes e, principalmente, Nicomédias, a colisão frontal. As autoridades sempre lembram que essa é uma modalidade de acidente em que dificilmente as vítimas conseguem sobreviver ou escapar. Então, o que se pede agora é que as pessoas reforcem essa questão da segurança, evite esse tipo de acidente, e, principalmente, na zona rural, Nicomédias? É, obrigado, Antônio, por sua informação. Você está falando da zona rural, né, mas seja na estrada rural, seja em áreas urbanas, como a gente viu aí o acidente da adolescente no bairro, né, no bairro, imagina, seja na rodovia, onde quer que seja, é muito acidente, né, que tem acontecido. A gente tem falado aqui, troquei repórter, mudei de região, mudei de cidade e tem falado sempre de acidente aqui. Que tristeza, né, Fantônio? Que tristeza. Obrigado, viu, Fantônio Pesso?